Seito, Grand Order! Taibou no Mizugi Evento que acaiçai! Natsuda, Umi da, Sarvanto o Matei-chan! Sentai! Olá, mestres e servos de verdade, bem vindos ao Feitiverso. Hoje vamos falar sobre o próximo evento, muito provavelmente, que será o evento de praia, ou se preferir, o evento de verão. Neste evento muito particular, que traz para nós não apenas oito servos exclusivos de gacha, mas também um servo gratuito, Skatia de Praia, também conhecido como Skatia Assassin. Quatro estrelas e gratuito. Uma excelente serva que vai ser muito útil para muitos jogadores que não tem o Fantasma 9 de área entre os assassinos, ou não quer usar o Fumacotaro ou Fantasma da Ópera. De qualquer forma, esse evento se divide em duas partes. Vamos primeiro falar da primeira parte e, só depois que terminarmos ela, irá partir para a segunda. A primeira parte consiste em chegarmos a uma ilha deserta e conseguirmos coletar materiais que incluem madeira, pedra, metal, água e comida para construir nossos abrigos e outras coisas para o divertimento das servas. E haverá sempre três tipos de construções a serem erguidas. Não existe realmente um grande diferencial de valer a pena construir um ou outro. Apenas a serva que envolve a história daquela edificação em particular e, bem, o Kong vai ficar no final da sua história. Porque isso pode apetar algumas coisas na segunda parte. Um Misty Code novo, que é a roupa de praia, muito interessante. Podemos falar nela em outro vídeo, mas nesse não vamos entrar em detalhes, basta saber que temos um Misty Code de praia. E, é claro, obviamente, temos um Gatcha. Esse Gatcha vai trazer inicialmente Tammamo Lancer, Anibone Archer, Mordred Hyder e Kyohrim Lancer. Em questão da Tammamo, todos são quatro estrelas. Posteriormente, na segunda parte do evento, vamos ter o outro Gatcha com nove servos, embora esse primeiro Gatcha continue sendo mantido até o final do evento. Embora a serva seja muito relevante para o Gatcha, temos também CS que são de boa relevância para o evento. Que inclui Pirata Party, que é a saia da Plante State, cinco estrelas, que perfura invulnerabilidade e ganha três estrelas de risco por turno. Além de aumentar o drop de Metal e, para a primeira parte do evento, o Metal Azul. Ele tem o nome próprio, mas, para facilitar a vida, vamos chamar ele de Metal Azul. Twilight Memories, a saia da Atalanta, quatro estrelas, que compra a evasão uma vez e melhora a performance de Kiki em 8%, além de aumentar o drop de Pedras em 1%, ou de Metal Dourado na segunda parte do evento. E Shining Gunness, uma saia de três estrelas da Búldica, que aumenta a defesa em 13%, melhora a performance de Artes em 3%, e aumenta o drop de Madeiras e Metal. É, vou chamar esse aqui de Metal também, desculpe. Barra de Metal, melhor ainda. A loja vai ter uma CE, assim como costuma acontecer. É a CE da Carmila, cinco estrelas, chamada Summertime Mistress. Que aumenta o dano crítico em 15% e começa a luta com 30% de Fantasma Nobre. Ela aumenta o drop de Água e Comida em 1. Cada servo aumenta o drop particular de um item do evento. Na primeira parte do evento, os servos que dopam madeira adicional são Gawain, Hama, entre os Sabers. Arash e Tristan, entre os Archers. Kushlein, normal. Kushlein, proto. Demiurge. Hector. Lee Chuan. Benkei. Romulus e Kyohrim de Praia, entre os Lancers. Arturia Alter, Santa. Medusa. Kintoki Rider e Shou Akamaru, entre os Riders. Jeronimo. Gilles Caster e Mephistopheles, entre os Casters. Charles Sanson, entre os Assassins. E Beowulf, Kualter. Ibarak, Kyohrim, Kintoki e Raiko, entre os Berserkers. Os que dropam pedra em adicional incluem. Bedivir, Pergus, Nero, Lancelot, Saber, Nero Bride e Cesar, entre os Sabers. Entre os Archer temos Davi, Euriele, Gilgamesh, Orion e Gilkid. Entre os Lancers temos Leonidas e Karna. Entre os Rider temos Skandar, Maria Antonieta, Osman Dias e São Jorge. Entre os Caster temos Medea, Nitocris e Maria Antonieta de Praia. Entre os Assassins, temos o Ração do Braço Amadoçoado, Fantasma da Ópera e Esteno. E entre os Berserkers temos Calígula, Darius, Lugu, Jekyll e Hércules. Na verdade, Mr. Hyde. Entre os Cercos que dropam área adicional, temos entre os Sabers. Altera, Mordred e Siegfried. Entre os Archer temos Arjuna, Emiya, Nobunaga, a versão de Praia das Piratas e Tesla. Entre os Lancers temos as 2 Titulias e a Brulhilda. Entre os Hyder temos as 2 Piratas, Barba Negra, Magdi e Mordred de Praia. Entre os Caster temos Babbage, Edson, Leonardo da Vinci e Paracelsus. Entre os Assassinos, só temos a Irina X. Entre os Bedecker temos Eric Blood, Frank Stein, Lancelot Berserk, Spartacus e Vlad. Entre o Ruler temos a Makuza. E entre a Velha temos Angra Menlin e Dante. Servos que aumentam o drop de Água, temos entre os Sabers. Saber Lili, Deneon, Okita e Chic Saber. Entre os Arte temos Atalanta e Willita Kid. Entre os Lancers temos Fion. Entre Hyder temos Boudicca e Santa Marta. Entre Carches temos Hans, Medellini, Mozart e Velvet. Entre Assassinos temos Kiritsubo, Hassan da Serenidade, Hassan da Sem Faces, Jack, Matahari, Chic Saber e Shuten. Nossa, quantos Assassinos. Entre o Bedecker temos a Nightingale. Em adicional temos também a Machu, Santa Marta de Praia, Joana Dark e Jalter. E por último, aqueles que dropam comida adicional. Temos a Arturia, Arturia Alter e Gilles como Sabers. Entre os Arte temos o Robin, Tawara e a Arturia Archer, que é a versão de praia. Entre os Lancer temos a Bartari, a Skatia e a Taman Lancer. Entre os Raiders temos Alex Kidd, Astolfo e Francis Drake. Entre o Caster temos Kukaster, Elizabeth Halloween, Helena, Iris Vell, Alice, Tamanu Caster, Shakespeare e Sanzou. Entre os Assassinos temos Skatia de Praia, Carmilla, Kotaru, Jin Ke e Sasaki Kojiro. Entre o Bedecker temos Astéreus e Tamanu Cat. E isso termina a lista da primeira parte. Provavelmente, 11 dias depois do início da primeira parte do evento, deve iniciar a segunda parte. Na segunda parte, nós vamos ter acesso ao item de ascensão. Enquanto a primeira parte do evento nós só conseguimos adquirir a Skatia Assassino, você não vai conseguir o material de ascensão dela até a segunda parte do evento. Então, é, você precisa fazer as duas partes do evento para concluir tudo. Lamento. Na segunda parte do evento, as CS da parte inicial continuam funcionando, com exceção da loja da Carmilla. Mas as outras CS, como já foi explicado antes, continuam dropando os materiais da segunda parte. Logo, ainda é útil. A segunda parte do evento vem com um novo Gatia, contando com três servos novos. Artura Archer, Santa Marta Huller e Maria Antonieta Caster. Além, é claro, de novas três CS para o evento e a loja tem uma CS adicional. Primeiro, vamos falar das CS que vem no Gatia. A primeira CS é o Knight of Marines. CS 5 estrelas com os quatro cabelos da tábua redonda. Melhora a performance de Kick em 10%, começa a batalha com 50% de Fantasma Nobre e aumenta o drop de metal azul em 1, ou de ferro normal no evento passado. Sim, o evento passado ainda vai estar aberto para você continuar farmando algumas coisas e coisa assim. Então, você não precisa correr o segundo evento, porque o anterior já começou. Não se preocupe. Você pode voltar no evento anterior e pegar as coisas que você ainda não concluiu. Bem, adiantando. A série de quatro estrelas é Meat Wars. Com Tesla, Edson e Helena. Ela cura, a unidade está com ela em 200 por turno e aumenta a performance de arte em 8%. Aumenta o drop de metal dourado ou de pedra. E a última CS 3 estrelas é o Void Refuse Shaved Ice. Que reduz o dano do sofrido em 100 e aumenta a resistência debunk em 5%. Além de aumentar o drop de barra de metal em 1 e de madeira. A loja da segunda parte do evento vai ter uma série nova, adicional, também sendo estrelas, chamada Chaudela Lifesavers. Com Nightingale, o Shokamaru, Jack e Babaj. Ela compara Guts uma vez, que recupera sua vida em 1. E aumenta sua geração de fantasma nobre em 15%. Ela aumenta o drop de barril de óleo e cimento em 1. É, você vai precisar disso. Bem, como na primeira parte do evento, na segunda servos serão importantes para trocar certos itens do evento. Vamos começar com o Metal Azul. O Metal Azul, você vai precisar entre os sabers de Arturia, Rama ou Bedebier. Entre os Artyas, Arturia de Praia. Entre os Lancer, Skatia, Tammam Lancer. Fion, Lee Chuen e Demiurde. Entre os Raiders, Medea Mabdi, Santa Marta, Maria Antonieta, Astolfo e o Shokamaru. Entre os Casters, Tammam Kaster, Medea Lili, Nitocris e Antonieta de Praia. Entre Assassins, Sutendo Ji, Skatia de Praia, Raçãs da Serenidade e Dos Cem Passes e Matahari. Entre os Berserkers, Nightingale e Ku Alter. E entre os Hullers, Santa Marta Huller. Metal Dourado. O Metal Dourado, você vai precisar de... Entre os Sabers, Nero Bride, Nero Normal, Arturia Lili, Siegfried, Jeon e Gawain. Entre os Artyas, Gilgamesh, Tessla, Arjuna, Atalanta, Robin, Eureale, Gilkid e Arash. Entre os Lanceres, Vrihilda, Ku Proto ou Ku Normal. Entre os Raiders, Ozymandias, Outer Saber Santa e Alex Kidd. Entre os Casteres, Sansou ou Irisvel. Entre os Assassins, Jack the Ripper ou Stannum. E entre os Berserkers, Raiko, Damamo Cat ou Frank. A Barra de Metal, você vai precisar de... Entre os Sabers, Altera, Mordred, Shicksaber e Outer Saber. Entre os Artyas, Orion. Entre os Lanceres, Titulias. Entre os Raiders, Mordred de Praia, Boudicca ou São Jorge. Entre os Casters, Leonardo da Vinci, Alice, Medea, Paracelso, Shakespeare, Mozart e Helena. Entre Assassins, Heroína X, Sheik Assassin e Kotaro. Entre os Berserkers, Vlad e Eric Blunt. Entre os Rulers, Joanna Dark e Amacusa. E entre Avengers, Dante. Em seguida, vamos para o Óleo. O Óleo, infelizmente, não tem nenhum Saber que realmente drop. Mas temos Artyas, que incluem Nobunaga, as Piratas de Praia e Billy the Kid. Entre os Lancers, Karna, que é o Rime de Praia e Bartori. Entre Riders, temos Francis Drake, as Piratas novamente, o Kintoki Rider e o Barba Negra. Entre Caster, temos a Velvete, Bartori Halloween, Edson, Mephistopheles, Kukaster, Gilles Caster, Babage e Jeronimo. Assassin, temos Carmilla, Kiritzugo e Hassan do Braço Amitçoado. Entre Berserkers, temos Kim Toki, Lancelot, Ibarak, Keohimi, Darius e Caligula. E, em adicional, temos a Vanger Jalter. E por fim, temos o Cimento. Aqueles que drop de Cimento são Okita, Lancelot Saber, Cesar, Bergus e Griss Saber. Entre os Sabers. Entre os Artyas, temos Emya, Tristan, Davi e Tota. Entre Ranser, temos Hector, Romulus, Leonidas e Ben-Key. Entre Riders, temos Skander e Medusa. Entre Casters, apenas o Rans. Só o Rans pegando pesado. Entre Assassins, temos Jin-Key, Jekyll. É, tem diferença do Jekyll pro Rhyde. Fazer o quê? É, Charles, Samson, Phantom of the Opera e Sasaki Kojiro. Entre Berserkers, temos Beowulf, Hércules, Lubu, Astéreus e Spartacus. E, em adicional, temos a Machu. Bem, esse é o tutorial básico sobre o evento de praia. As CS que estarão neles, os servers que são necessários para dropar os itens especiais, está tudo aí. Tudo básico que você precisa saber. Existem algumas outras pequenas coisas que vão acontecer, como, por exemplo, a semana da parte do evento parecida com a primeira. Você vai ter que construir coisas na ilha. Ou reconstruir, se você preferir. Além disso, tem alguns outros detalhes. Temos missões especiais para aumentar o drop de certos itens. Ou seja, missões que vão dropar um item particular que você esteja interessado. Missões para cada uma das servas do Gacha, que vai fornecer um ticket. E outras coisas. Eventualmente, vamos falar mais detalhes sobre as servas em questão. Mas não vai ser agora. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida deixe na caixa de comentários. Não se esqueça de deixar o seu like se gostou. E, é claro, compartilhar com seus amigos. E tocar o sino para não perder nenhuma novidade. Até a próxima vez. E... see ya! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!